Alô, boa tarde! A caminho do Porto para fazer um PRP! No fundo, injetar mais vitaminas aqui no meu couro cabeludo para que o cabelo e os folículos fiquem ainda mais vivos. E está feito! A caminho! Vou tentar reportar, vou tentar filmar e depois será o próximo vídeo. Até logo! Quando começar a chorar, já? Eu corto! Mas faz uma iniciativa! Exato! É muito divertido, eu vi uma situação em Lariado, com um senhor que é conhecido e fez stories e sempre faz a história e fazia isto, mas na altura que eu estiver a filmar, não piques, por favor! E foi! E eu tive para si um atolinho, há cliente sempre ligado. Ah, eu estou-me a desligar isto bem! E eu disse assim, olha, eu vou filmar, mas na altura que eu estiver a filmar, marque, por favor! Pronto! Então, abre esta! Ok! E isto o que é que faz? Visa exclusivamente distraí-lo do processo que é este. Ok! Como se sente? Não sinto! Eu acho que ainda tenho o corpo do... Tenho! Claro! Tenho! Ah! Mas e agora para a missura? Pronto! Estou aqui! Estava lá, você vai entrar! Eu lá! A vibração, pronto! Estou aqui também algum fator de distração? Claro! Não tenho... Não! Não me dá nada! Ok! Há ali algumas zonas atrás que podem doer, mas... Sinto, exato! E sentir é normal, não é? E é bom sinal! É bom sinal! É muito bom sinal! Quando a pessoa, eu não sinto nada... Exato! Não! Aqui... Vamos fazer em todo o local, mesmo onde eu peito, como se tem só o cabelo nativo, para não nos transplantar, porque tem naturalmente vantagem, mesmo que é o folículo! Pronto! Já que tirámos o plasma, já que o extraímos... Ok! Vamos usá-lo, isto é ouro! Exato! Sim, sim! Tudo bem? Tudo! Aí atrás está a ver um pouco mais... É normal! Porque está menos sensível! Sim! E está aí na zona da coroa, sente-se mais! Pronto! Mas nunca ninguém fugiu! Exato! E sai daqui muito fortes! E sai daqui muito fortes! E sai daqui muito fortes! Às vezes vão cruzar para os grupos, para se destacarem bem a seguir! Mas não vai fazer isto! Já percebi! Não! Não! Isto pelo contrário! Pronto! Aqui atrás também foi implantado, não foi? Não! Só foi aqui na cabeça! E aqui nesta zona não? Não! Esta zona não! 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 É tudo bem! Porque vamos gastar o plástico! Ah! Temos que o pôr! Mas não seja punhando nas rugas! Que até as rugas têm muita vantagem! Na barba! Exato! Porque isto não traz cabelo naturalmente! Mas é adubo junto ao sítio! Vamos só voltar aqui à frente! Aqui é o sítio que precisa naturalmente mais! Tem aqui alguns! Tem aqui alguns! Tem aqui a nascer! Exato! É o que se pretende! Parece uma horta! Parece uma horta! É isto? É! Exato! A fase da colheita ainda não está! Eles ainda não estão da colheita! Exato! Exato! É muito por aqui! Está a terminar! Está bem? Ok! Está à vontade! Muito bem! Termino! Tchau! 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 Tchau!